Oh, haha, minha boca se encheu de riso, os meus lábios e gritos de júbilo, o Senhor Restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo, minha boca se encheu de riso, os meus lábios e gritos de júbilo O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo Pela fé entrego a Deus o meu Isaquim Meu sorriso como um sacrifício vivo Na presença onde a alegria reina Deus sempre proverá Deus sempre proverá A alegria do Senhor é a minha força A alegria do Senhor é a minha cura A alegria do Senhor é a minha provisão Sobrenatural Sobrenatural A alegria A alegria do Senhor é a minha força A alegria do Senhor é a minha cura A alegria do Senhor é a minha provisão Sobrenatural 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 Vai ser assim Sobrenatural 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 okol Sobrenatural Vivo, te ofereço o meu riso como um sacrifício Vivo, te ofereço o meu riso como um sacrifício Alegria, alegria, alegria Alegria do Senhor é a minha força, aleluia Alegria do Senhor é a minha cura Alegria do Senhor é a minha provisão Sobrenatural Assim vai ter a tua vida, irmão Sobrenatural Sobrenatural Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sobrenatural O próximo mês e o outro mês e o outro ano Sobrenatural 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 Sobrenatural